Música A sessão desta terça-feira teve vários pronunciamentos pós-feriado do trabalhador sobre assuntos diferentes. Parlamentares de oposição criticaram o aumento do salário mínimo por parte do governo federal, como o deputado Coronel Azevedo. O deputado Gustavo Carvalho falou sobre o aumento do ICMS por parte do governo estadual e o deputado José Dias discursou sobre a votação do PL da fake news, que aguarda votação na Câmara Federal. Já o deputado Néuter Queiroz relatou problemas que vêm acontecendo no DETRAN do Rio Grande do Norte. O DETRAN é uma pação pública que mais arrecada no nosso estado. E o povo precisa entrar no DETRAN para colocar o carro em dia, para tirar sua carteira motorista, para exibir um problema, uma certidão do seu carro, da sua carteira motorista e o DETRAN está fechado. Você só consegue entrar, você agendar pela entendente. E você tem que ficar à disposição, saber se pode entrar nesse mesmo dia que você teve o seu problema. Então isso é um absurdo. A deputada Isolda Dantas anunciou em plenário a vinda da ministra da mulher, Aparecida Gonçalves, à Assembleia Legislativa, nessa quarta-feira. A ministra vai estar pela manhã na escola de governo, fazendo um ato junto à governadora, e à tarde, aqui, numa atividade da Frente Parlamentar das Mulheres, falando da Marcha Nacional contra a Misoginia. Já temos a confirmação, óbvia, das nossas deputadas, como também do presidente dessa casa, que vai estar conosco amanhã, a partir das 14h30. Os deputados Ubaldo Fernandes, Cristiane Dantas e Luiz Eduardo também fizeram um apelo para que o governo do Estado convoque os policiais penais, aprovados no último concurso. Eles estiveram nas galerias para pedir agilidade ao processo. É importante que seja feita essa convocação de 200 policiais penais, até porque nós temos uma unidade prisional que foi construída, novinha, em Mossoró, que cabe mais de 200 apenados e está lá parado por falta de efetivo. E isso, assim, a gente vai dar mais condição para aqueles apenados que estão em situação crítica em outras penitenciárias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto